Olá, muito boa noite para você que acessa ametaltv.com.br. Começa hoje o sorteio da alta temporada do Metal Club. Isso mesmo. E começamos com o sorteio referente ao período do Natal, que vai do dia 20 até o dia 26 de dezembro. Vamos lá então com o Matinhos, Metal Club de Praia. Titular 1, matrícula 87205, associado José de Oliveira Soares. 133, 721, Suzana dos Santos Clemba. 3, 100, 321, Jefferson Alves. 4, 9, 3, 468, Valsinha Aparecida Costa de Lima. 5, 99, 165, Daniel da Silva Gaspar. 6, 680, 31, Arildo Chula dos Santos. 7, 8, 8, 7, 4, 6, Marcelo Emílio de Oliveira. 8, 7, 2, 99, 4, Paulo César Ferreira. 9, 7, 2, 6, 3, 7, Amilcar Mendes de Melo. 10, 10, 71, 82, Lucas Pereira da Silva. 11, 133, 203, Diorge dos Santos Silva Menezes. 12, 109, 1, 1, 9, 9, Hamilton Machado. 13, 111, 6, 2, 8, Wagner Fernando Gonçalves. 14, 7, 6, 9, 2, 1, Raimundo Valdeci da Silva. 15, 12, 7, 8, 6, Mauro Dutra. 16, 11, 87, 48, Marcelo Pascoal Carraro de Ramos. 17, 8, 3, 8, 8, 6, Juari Bortoluzzi de Bona. 18, 12, 35, 42, David Luiz Schelles. 19, 12, 31, 17, Márcio Germano dos Santos. 20, 11, 0, 7, 22, Ricardo Martins Farias. 21, 7, 1, 7, 4, 2, Luciano Palhano Santos. Vamos lá com 22, 88, 0, 50, Christian Rafael de Andrade. 23, 84, 8, 2, 4, Flávia Rosi da Silva. 24, 7, 8, 6, 9, 4, Sebastião Xavier de Carvalho. 25, 12, 48, 0, 2, Luiz Carlos Alves Júnior. 26, 69, 3, 99, Adilson Antônio Padilha. 27, 9, 3, 5, 4, 8, Valdir Gomes de Almeida. 28, 13, 28, 59, Kimberly Emanuele Riefert. 29, 11, 54, 55, Iderson André Tortato. 30, 9, 3, 1, 8, 8, Floresvaldo Brizola. 31, 11, 31, 59, Peterson Jans Caetano da Silva. 32, 102, 3, 8, 6, Alexandre Assis dos Santos. 30, E3, 12, 13, 04, Gleidson Batista Cadena. 34, 13, 58, 8, 6, Samuel Araújo dos Santos. 35, 11, 7, 1, 0, 4, Bruno Moisés Barbosa de Lima. 36, 12, 68, 60, Lucineide Vargas. 37, 12, 70, 97, Renan Miranca Bueno de Lima. 38, 75, 9, 3, 9, José Fernandes de Lima. 39, 11, 93, 10, Alexandre dos Anjos Cordeiro. 40, 13, 47, 36, Giovane Palhano da Silva. 41, 13, 22, 01, Ivo Rogério Elterman. 42, desculpa, pulei o número aqui. 42, é isso, confere, né, produção? Ok, 42. 81, 3, 1, 9, Claudio Luciano Muziol. 43, 10, 37, 0, 6, Márcio de Almeida. 44, 10, 31, 98. Ricardo Luiz de Carvalho. 45, 12, 47, 44. Daiane Aparecida Barbosa de Oliveira. 46, 13, 26, 64, 9. Alessandro Viana da Silva. Então, tá aí os titulares do Metal Clube de Praia em Matinhos. Lembrando, até confirmando aqui com a produção, que nós temos aí alguns apartamentos, são quatro apartamentos a menos, em decorrência aí de manutenção, é isso, né? Então, tá certo, são os titulares. E um lembrete importante aqui da alta temporada. Quando você é sorteado, né, tanto no Metal Clube de Praia quanto de campo, se é sorteado uma vez, não pode mais concorrer novamente na alta temporada. Só vai poder concorrer, por exemplo, se for sorteado no Metal Clube de Praia hoje, você só vai poder concorrer novamente no Metal Clube de Praia a partir, só na baixa temporada, que é depois do sorteio do dia 24 de fevereiro, que é o sorteio de carnaval. Tá certo? Então vamos agora para os reservas de Matinhos. Reserva número 1, matrícula 10-63-64, associado Wagner Poleto. O 2, 11-95-95, Elton César Cairis. 3-9-2-6-6-0, Luiz Antônio Batista. 4-11-50-75, Dionis Ferreira Dias. 5-9-3-0-7-8, Eliane Ferreira Gomes. 6-9-4-303, Derciane Barros Marques. 7-8-2-8-6-6, Marcos Roberto Veiga. 8-11-97-6, Cícera Maia Rodrigues. 9-12-09-69, José Fernando Fermino de Lima. 10-67-983, Ademir da Silva. Então aí os reservas do Metal Clube de Praia. Vamos agora para o Metal Clube de Campo, em São José dos Pinhais. Titular 1, matrícula 13-46-19, Edson Miguel Alaico Budec. O 2, 8-4-1-4-2, Marcelo José Nunes. O 3-9-1-3-2-3, Valdir Ferreira Barbosa. O 4, 12-9-4-80, Marcelo de Jesus Maceia. O 5, 12-58-60, Josias Rodrigues da Silva. Então aí os titulares do Metal Clube de Campo. Vamos agora para os reservas. Reserva número 1, matrícula 7-8-6-9-4, o associado Sebastião Xavier de Carvalho. O 2, 11-31-59, Peterson Jans Caetano da Silva. 3-9-4-303, Dersiane Barros Marques. 4-12-54-88, Jogliéder de Oliveira Camara. O 5, 13-31, Marcos Alexandre Munareto. O 6, 7-9-5-7-3, César Augusto dos Santos. O 7, 8-7-6-0-7, Célio Padira de Barros. O 9, 11-28-00, Adriano Teixeira dos Santos. O 10, 8-5-5-11, Juarez Ferreira de Camargo. Ah, desculpa, falei um número, na verdade é o 9, né? Esse aí é o 9. E o 10, o 9-4-3-8-3, Wilson Costa Mello. Aí, os reservas de São José dos Pinhais. Bom, lembrando mais uma vez, esse sorteio é referente ao período do Natal, que vai do dia 20 até o dia 26 de dezembro, né? E o próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira, isso mesmo. Nesta sexta-feira, às 18h50, referente ao período do Ano Novo. Lembrando também que os sorteados de hoje, só confirmando aqui, tem até a próxima quarta-feira para confirmar lá no cimec.com.br barra reserva confirmar a estadia no Metal Clube, tá certo? Então é isso aí, se você perdeu o sorteio, não se preocupe, que em breve já vamos postar a listagem dos titulares do Metal Clube, ok? Então é isso aí, para você uma ótima semana e até a próxima sexta-feira.